Então, ó, eu tô colocando cola aqui em cima. A cola seca vai sumir, né? Então, a pontinha ali, depois eu vou fazer o acabamento aqui embaixo. Tô colocando aqui em volta, eu corto um pouquinho a mais, pra fazer o acabamento embaixo. Aí eu venho aqui em cima, aqui, que eu já coloquei cola, só a pontinha, aí eu vou esperar secar, né? Pra poder fazer o arremate ali embaixo. Vai ficar tão bonitinho. Aqui tá solto, a parte de baixo. Eu ia enrolar, mas ali não ia passar no meio. Não é pra ficar assim, soltinho, né? Deixa eu cortar aqui, aí eu corto. Coloquei aqui no meio pra... Coloquei cola ali, só põe a pontinha aqui em cima. E aí corto... Pra ficar do tamanho da cúpula. Aí eu vou fazer com viés, aí eu lembrei que eu tenho isso aqui que eu nunca, nunca usei. Nem sei como é que faz. Eu vou numa... naquela... Aquele bazar que eu comprei os tecidos lá, vende um monte de lã, então assim eu tenho até pra fazer cachecol. Já fiz muitos cachecóis, pelerinhas, coletinho. Ixi, fiz um monte de coisa. Tá caindo, ó. Tem cola aqui. Aí eu vi, isso é daqui, não sei se tinha... acho que tinha algum trabalho lá feito. Aí fiquei com vontade. Mas eu nunca fiz, né? Sei como é que faz crochê com essa linha aqui. Aí eu lembrei, né? Que eu falei assim, é coloridinho. Então as cores, né? Assim... Coloridinho, porque tem preto, tem cinza. Tem azul. Tem douradinho. Meio prata, né? Não é cinza. Eu acho que vai ficar bem legal, mas eu queria ficar passando assim, não. Eu achei que fosse demorar muito mais, mas é que não. Aí eu pus mais cola aí na parte de cima. Depois, se eu puxar, ele cai lá de cima. Vai faltar bem pouquinho. Então, olha lá, ele tá soltinho aqui assim, mas aí depois eu vou dar o acabamento, quer dizer, o acabamento. Depois que secar, né, a parte de cima, deixa eu ver que tem um solto aqui. Eu vou pôr um pouquinho mais de cola onde eu acabei de fazer. Assim, forma uma barreirinha. E ele não solta. Depois que ele tá... Depois de secar... Acho que não secou ainda, né? Acabei de fazer. Aí eu vou pegar na fio a fio. Achei que fosse demorar mais. Falei, vai até desistir já. Aí eu colo, né, deixo ele certinho aqui, colo embaixo, aí ele fica fixo. Então, assim, aqui embaixo, ele tem um camu, mas eu acho ele muito fragilzinho. Então, peguei o meu feltro cinza, vou cortar um círculo. Então, assim, aqui eu vou pegar um círculo. Então, aqui eu vou cortar um círculo. Então, aqui eu vou cortar um círculo. E só pular. Como é plástico, tá saindo a tinta. Porque ela é tinta... Que não é pra plástico. Aí ela tá soltando. Só de passar o dedo sai. Um... Um... E... C Unters... Um... Um... Descurso. Um... 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 O... 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 E tem esse aqui que é aquela, é, que tem a preta, assim, né? Deixa eu ver se eu tenho que peso cinza, deixa eu tirar. Nossa, é plástico, essa tinta é para madeira, para as coisas menos plástico. É que o sartén, acho que é, para ser o primer, né? Aí ele gruda. Deixa eu ver se com essa fita fica... É que eu estou fazendo. Acho que vou passar por aí. Eu comprei esse, é um eco primer, ele é da True Colors, eu achei ele tão líquido, tem gente que passa e fica diferente nas coisinhas, mas esse é que ele fica, parece um verniz, mas não é verniz? Vou comprar porque é ecológico, vou passar aqui uma demão, esperar secar, essa parte aqui eu tenho que esperar secar com ela, e passar aqui também, aí dá pra pintar com a tinta. Deixa ela tão aguada, nossa, como é ecológico, vou esperar secar, aí eu vou continuar com o lixo. Deixa eu ficar muito bom.